A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sou eu, cara Não é um cara que eu não sei É isso aí, cara E aí 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 Ele E aí E aí O fim!